O Nosso Caso Por isso nem mesmo em sonho penso em te perder Porque eu moro com você até debaixo da lua E não preciso de mais nada além da rua E chega a noite e eu conto histórias pra você dormir Mas tudo que eu quero mesmo é ter você aqui A minha vida fica sem rumo longe de você Por isso nem mesmo em sonho penso em te perder Porque eu moro com você até debaixo da lua E não preciso de mais nada além da rua Isso é que é amor Aquele que sempre vai aonde eu for Isso é que é amor Aquele que sempre vai aonde eu for Chega a noite e eu conto histórias pra você dormir Mas tudo que eu quero mesmo é ter você aqui A minha vida fica sem rumo longe de você Por isso nem mesmo em sonho penso em te perder Porque eu moro com você até debaixo da lua E não preciso de mais nada além da rua Isso é que é amor Isso é que é amor Aquele que sempre vai aonde eu for Isso é que é amor Isso é que é amor Aquele que sempre vai aonde eu for Isso é que é amor Eu moro com você até debaixo da lua E aí E aí E aí E aí E aí